O primeiro lance de perigo do jogo foi do azulão Marcos Paulo de cabeça testou pra fora Mais uma vez a tentativa do centroavante do Goiatuba A primeira chegada do Vila Nova, Luciano Naninho fez bom passe Juan Cristian dominou, finalizou, mas foi fraco Fácil pro goleiro Copete Fez a defesa, o goleiro do Goiatuba Tentativa do Goiatuba, entrada da grande área Jean Maciel arriscou e Denis Júnior se esforçou pra fazer boa defesa O desvio no meio do caminho quase atrapalhou o goleirão do Vila Mais uma vez a defesa do Denis Júnior Mais uma chegada do Goiatuba, Marcos Paulo foi a linha de fundo O centroavante ficou sem espaço, olhou pra pequena área e fez o cruzamento Denis Júnior saiu de soco Evitando que poderia ser uma boa chance pro azulão Tentativa do Vila Nova, Juan Cristian manda lançamento pro campo de ataque Finalização de Alisson, aí não teve erro Gol do Tigrão, o primeiro no Goianão 2024 foi dele Alisson tá de volta ao Vila E já fazendo o seu gol nesse retorno Toda a comemoração de Alisson, camisa número 11 do Tigrão O Vila Nova ainda teve mais oportunidade Alisson cruzou, Fernandão cabiciou e Copete fez grande defesa Brilhou o goleiro do Goiatuba Já é segundo tempo, chegada do azulão Bebel foi pro chute, a bola passou pelo Marcos Paulo e foi pra fora Chegada perigosa do Goiatuba Tentativa do Vila Boa troca de passes, Luciano Naninho Ele rolou, o cruzamento de Eric e o golaço de Bruno Matias O volante fez o gol no primeiro, toque na bola E que belo gol do Vila, boa troca de passes Bruno Matias, ex-jogador do Tombense Já mostrando aí que bate bem na bola O Goiatuba não desistiu e foi ao ataque Ele, Velton, fez o domínio Foi pra finalização e levou perigo Boa tentativa do Goiatuba com o lateral, ele, Velton Chegada do Vila Nova Henrique Almeida fez o passe Apodi rolou e Igor Ponte, sem goleiro, chutou na trave Apodi deixou o Igor Ponte na cara do gol A bola bateu na trave Mais uma chegada do Tigrão Igor Ponte limpou o lance Soltou a bomba E o goleiro Copete fez a defesa Aí a jogada de Igor Ponte Novidade do Vila Nova Tentativa do Goiatuba Cruzamento pra grande área A sobra foi de Jean Maciel Que chutou e Denis Junior fez a defesa Mais uma vez a tentativa do Jean Maciel Pra boa defesa do Denis Junior E foi isso no Estádio Olímpico Dois pro Vila Zero Goiatuba, Thaís E foi isso no Estádio Olímpico 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 Obrigado.